O Réu é inocente? O Réu fez o que os senhores também fariam? Ou o Réu é culpado? Pois bem, ouçamos o Réu. Este farrapo foi ao trono um homem de valor, Mas o destino do meu lar sem dó desmoronou. Sempre pensei ter ao lado uma mulher fiel, Mas a ingrata em segredo tinha um outro amor. Um certo dia ao chegar em meu mir de lar, O que avistei foi demais pra um homem não chorar. Minha mulher abraçando o outro encontrei, Loco de ódio, ali mesmo, ela eu matei. Esse canalha nessa hora fugiu a correr, Foi condenado sem poder sequer me defender. Nesses dez anos e na cela fria eu paguei, Sofri de prantos matar esse traidor, Fui libertado, procurei até que encontrei. Esse traidor sem piedade na hora matei, Sei que esta vida para mim nunca mais sorrirá, Mas o canalha outro lar jamais destruirá. Loco de ódio Obrigado.